É, então faz as contas, 35 por dia, aí às vezes é 70, aí tirando o sushi, ainda tem o sushi, cara, tu é, tu é a pessoa, não, tem semana que é todos os dias, tá ligado? Tem semana que é todo dia, não é seis vezes. Dois dias eu passo, cara, tu nem é mais minha amiga, tu virou colega agora, tu não é mais minha amiga, tu é minha colega agora, cara, não chamo mais de amiga, tu não é a minha melhor amiga, minha melhor amiga não falaria isso. Ah, é a tua, é o Feno, é o Feno, é o Feno, é impossível. A tua mãe tá aceitando outro filho, Anny? Ah, mano, eu não quero que o magrinho seja meu irmão, mano. Não quer que o magrinho seja teu irmão? Caralho. Não, melhor você mesmo. Ah, véi. Que isso, Anny? Ah, é a turma, não é possível. Para aí, Felon. Não, o Feno não atua tão mal assim, véi. Ah, mano, aí vem. Não, não, é o Feno, não é o Feno, não é o Feno, o Feno não atua mal assim. Ah, sei lá, véi. Não, o Feno não sabe atuar. Olha isso. Mano, não é possível. Cara, eu vou fingir que é um Trapper, vou lupar como se fosse um Trapper. Pega o spot aqui, olha lá, olha lá, que isso? Mano. É a turma. Mano, mano, não é possível. Mano, mano, não é possível. Mano, mano, não é possível. Meu Deus. Cara. Mano. Mano, que isso? Mano, é a turma, não é possível. Mano, tá atuando. Caralho, véi. Sério, não dá. Caralho, ela tem trigême, véi. Sei lá, eu acho que... Tem, pelo que parece. Ah, mas ela só tá vindo nesse girador que eu tô. Caralho, como é que eu não caí, véi? Tá que pariu. Meu Deus, ela é muito boa. Caralho. 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 Ai, véi, tem um totem aqui, porra. Ah, véi, botaram o totem no mapa, mana. Meu Deus. Mano, ela te dropa machucada, véi. Outra gente é na check? Vocês estão fazendo o quê? Check? Check, o que você tá fazendo? Eu tô no meio do mapa, mana. Você tá na tora? Uhum. Caralho, agora que eu vi, mano. Ela só fez dois ganchos. Cara, é pica, velho. Deixa eu tancar pra ela. Não dá pra abrir? Não. Ó. Meu... Mano. Sei lá, véi. Sei lá, véi. Ah, não é possível, mano. O cara tá encostando no portão, véi. Como é que eu salvo? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, doga. Me ajuda. Eu tô indo, dói, eu tô indo. Você abriu, abriu, abriu. Boa. Caralho. Pega aí, véi. Mano, ela pegou e não me expulsou. Não me expulsou. Olha lá, Nia. Nia, Nia, tá cega, Nia? Nia, oh my God. Tá cega de novo. Meu Deus do céu. É ator. É ator. Não é possível. Mano, o que que aconteceu? Mano, você ganhou duas vezes do gancho. Two tiles. Two, 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 two. Atre... 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 Atreza da Shopee. Que? Ah! O nome... Eu acho que o nome era pra ser atriz da Shopee. Só pode. O nome era pra ser atriz da Shopee. Mano, eu realmente tava esperando, sei lá, um... Não sei, véi. Algum cara aí, né, pana, se fazendo de ator, porque não é possível. Assim, 17 anos de carteira, isso nada. Não, vou gostar dos anos 30, já. Vai se foda, garota. Arrumar um emprego quando consegue. Foi mal, viajei. Não, viajou. Boba. Passou muito, véi. Meu Deus, dá chase! É, meu Deus. Quero chase. Comigo. Ah, não, doga. Sai, sai, sai. Vou te matar, véi. Dog, não quero chase. Não, eu quero chase, doga. Vou ter que te matar. Você tá me seguindo, véi. Não, não. Se mata. Que isso, véi? Isso do jogo. Cara, eu nunca pego um buba, véi. Deixa eu jogar, véi. Por favor. Eu não sei, véi. Ah, é atuar, véi. É o Fennel atuando. Mano, tem corte. É o Fennel atuando. Ficar nessa pallet. Será que ele dá 180 do canibão maluca? Nossa, como é que eu não caí? Nossa senhora, que isso? Que isso? Meu Deus. Ele tinha bagulho, ó. Fecha, 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 fecha. Cara, vocês nem viram o que aconteceu, véi. Vocês nem viram o que aconteceu. Eu vi, eu tô na sua live. Cala a boca, véi. Eu dou bem ganho isso aqui. Cara, ele tá me batendo no gancho, véi. Ele tá de atom rosa, véi. De quase carga. Cala a boca, me ajuda, véi. Cara. Eu foguei de boca, o Saga morre no gancho. Cala a boca, véi. O primeiro gancho também, véi. O Gonzaga não vai mais cair, véi. Ô, Gonzaga, aqui não tem nada, véi. Cara, cadê o Bulbasauro, véi? Tá aqui, véi. Nossa, ele tá no Gozas. Sobe o mapa aí, por favor, Gonzaga. Eu vou cair aqui de propósito pra os Odess. Cadê Odess? Meu Deus. Eu vou morrer. Cara, eu não vou cair pro Bulbasauro de novo. Eu caí porque eu tava testando ele. Nossa. Nossa, Deus. Nossa. Nossa, seu nome. Sobe o mapa, por favor. Sobe não, véi. Fica na mãe. Caralho, esse cara é lagado, tá? Pô, vocês tu viram a... Tu viu? Muito antes. Tu viu? Caralho. Que isso? A check tá muito roubada. Tá, tem... Tá, três Godfiller lá. Tá, eu vou pro check, então. Três não, né? Tipo, duas. Eu vi uma, na verdade, mas, tipo... Ah, então você tá passando desinformação, dog. Caralho. Olha o Rei Leão, velho. Ah, tá muito roubado, véi. Glion. Que foda. Cara, esse RG é podre, né? Pegue o três aqui, ó. NDBD comigo. O Zaga tá morto no gancho aí, valeu. Vou embora, pegar meus pontos. Nossa, nem precisava dropar. Eu pensei que... Eu acho que ele... Porque é uma merda jogar no evento de server. Tá achando? Legal, velho. Porra, legal é comer você. Isso é legal. Jogar no evento de server não é da hora, dog. Viajei? Você deu seu deck sem a gente, velho. Ah, não sabia que você tava aqui, dog. Insta Blacks, insta Blacks. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Meu Deus. Meu Deus. Você me estocou. Pode me estocar, velho. Relaxa. Ih, ele quebrou mesmo. Pode skypar esse dog? Eu não tenho o Backmanage, mas... Não, de preferência. Ah, não deu. Ele vai pegar e olhando pra... Ele errou, ele errou, ele errou. Vai, vai. Moleque, no time perfeito. Vai, eu confio em você. Nossa. Poupa Adrena, poupa Adrena, poupa Adrena. Pega o meu gen aqui comigo? Não, relaxa. Onde quer seu gen aqui comigo, velho? A Annie pegou... Meu Deus, o Benz é na check. Ai, caralho. O Benz tá check, velho. Tá, relaxa. Cheguei primeiro. Ah, tem... Ninguém escapa do Bulbasauru, velho. Tá. Ele tem noite. Tem mesmo, tem mesmo. Ele tá rápido. Eita porra, toma. O que vai tancar pra Bulbasauru? Meu Deus. Relaxa, pega a man. Onde é o Portão? Onde é o Portão? É 4 e 3. Tá. Tô aqui pra abrir o... Nossa, mas ele fez palhaçada aqui, velho. Eu tô abrindo 3 aqui. Não dá nada, eu tô dando meio alto, velho. Tô abrindo agora. Cara... Cara, o Bulbasauru é vim-vim no 3. Eu tô muito morto, velho. Não vai, dog. Ele quer o Gonzas. Mano, ele quer o Gonzas. Se mata pelo Gonzas, velho. Se mata pelo Gonzas. Ele quer o Gonzas. Pra salvar o Gonzaga. Moleque, eu tô indo aí. Abre essa porra. Abre essa porra. Ele tá blind. Ele tá blind. Tá, tá, tá. 3, 2, 1, vai. Tá cego. Não tá, não. Quê? Vambora. Como que escapou? Ah, não. Meu Deus. TLCS do Minecraft. Poxa, eu vou pra caralho isso. Eu acabei de baixar e só morri das 4 partidas que eu joguei. Forrada bacana. Meu Deus, era o Bernas. Meu Deus. Cara, bom uso do... Cara, eu nem sei o que eu falo pra isso desgraçado, velho. Falar nada, velho. Nossa. Cara, é só eu não postar o nick dele no conteúdo, no vídeo. É isso. Não. Agora, eu tava gravando o que eu falo com a kidsa. Ai, muito bom. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau.